E aí, o mirante da balaiada, beleza né, parte do globo aqui, olha que bonito aí, imagem bonita, o mirante da balaiada, três anos, foi fundado em 14 de abril de 2018, uma obra que tem assinatura da gestão aí do prefeito Fábio Gentil, uma obra futurista que realmente entra pra história da cidade, né, com uma das projeções aí do turismo local.